No vídeo de hoje, galera, eu vou esclarecer pra vocês o que vai acontecer no dia 7 de setembro de 2021. E se você ainda não gostou desse vídeo porque você está curioso ou até mesmo preocupado do que vai acontecer nesse dia, já vai deixando seu like embaixo porque o like funciona com uma espécie de termômetro pra mim. Com um like consumidinho se você gostou, se você não gostou do vídeo e pode trazer mais vídeos nesse estilo. E também se inscreva nesse canal, porque nesse canal eu saio vídeo toda segunda, quarta e sete horas da noite. Um vídeo mais diferenciado do que o outro, eu tenho certeza que você vai curtir demais, demais, demais. Então, bora parar de relação e bora pro vídeo, porque esses são vídeos mais dinâmicos. Então, só bora. Bom, gente, primeiro de tudo eu quero falar pra vocês que existem vários rumores sobre esse dia. Mas eu peguei em base a pesquisa que eu fiz nesse site que está aparecendo aqui pra vocês. E eu vou deixar o site no primeiro link da descrição. E se você quiser dar mais uma investigada nesse site, pesquisar no Google, vale muito a pena porque você vai ficar um pouco mais informado da linha do que a gente vai falar daqui. Então, bora pro vídeo. Para essa data, em vários locais do Brasil estão previstos movimentos de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que afirmou a presença em atos. Após opositores dizeram sobre a possibilidade de um golpe no dia 7 de setembro, Bolsonaro, ao discutir um culto religioso na cidade de Goiânia, no sábado, dia 28, disse Não deseja e nem provoca rupturas, mas tudo tem limite. Indicou o apoio ao presidente dos líderes evangélicos nas manifestações. O chefe executivo ainda repetiu que estará nos atos em Brasília, pela manhã e na Avenida Paulista durante a tarde. Abre aspas, temos um predizente que não deseja e nem provoca rupturas, mas tudo tem limite em nossas vidas. Não devemos mais continuar convivendo com isso. Sei que a maioria dos líderes evangélicos vai participar desse ato no dia 7 de setembro de 2021. E assim tem que fazer. Está garantido a nossa Constituição. Espero que não queiram tomar medidas para conter esse movimento. A liberdade de se manifestar vedado ou anonimato está garantida na nossa Constituição. E não depende de regularmentação, disse ele. Bolsonaro diz ser impressionante como alguns queiram evitar o movimento espontâneo da população. Ele afirmou que, durante esses atos, sempre imperou a ordem e o respeito. O Brasil precisa de tranquilidade, precisa de paz para poder prosseguir. É impressionante como alguns queiram evitar esse movimento da população. Deste povo que, em muitos outros movimentos, quando participou, sempre imperou a ordem, o respeito e o patrimônio e o respeito aos policiais presentes. Fecha aspas. E o presidente também citou alguns outros movimentos que ocorreram durante as eleições de 2020. O Bolsonaro volta a informar que apenas Deus tira ele do comando. E ironizou que alguns dizem que ele pretende dar um golpe. Abre aspas de novo. Eu já sou presidente. Vou dar um golpe em mim mesmo. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Não pensem que muitos querem me tirar daqui. Em nome da volta da normalidade da democracia. Querem me tirar daqui pelo poder. A abstinência do dinheiro fácil os torna beliçosos. Ao fazer reunir, os fazem conspirar. E também digo uma coisa a eles. Deus me colocou aqui e somente Deus me tira daqui. Disse ele. Abre aspas. Tenho três alternativas para o meu futuro. Ser preso, ser morto ou a vitória. Pode ter certeza a primeira alternativa. Preso não existe. Nem um homem aqui da terra vai me amedrontar. Tenho consciência de que estou fazendo a coisa certa. Disse. Tem algo mais importante que a nossa vida. A nossa liberdade. O acrescentou. Fecha aspas. Já nessa terça-feira, dia 31. Em pronunciamento feito na cerimônia de inauguração do complexo. De captação e tratamento de água de Uberlândia. Jair Bolsonaro afirmou que o povo brasileiro terá a oportunidade mais importante da sua história. No dia 7 de setembro. Para quando estão previstas as manifestações de apoio ao governo. Abre aspas. Nunca uma outra oportunidade para o povo brasileiro foi tão importante. Ou será tão importante. Quanto esse nosso próximo 7 de setembro. Disse sem entrar mais em detalhes sobre o que queria dizer com a declaração. As manifestações programadas para o 7 de setembro. Dia da Independência do Brasil. Levaram ao Supremo Tribunal Federal, STF. A fechar as portas na véspera do feriado. A corte informou que vai decretar ponto facultativo no dia 6 de setembro. Para facilitar os preparativos de segurança. Assim como na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. A escolta das instalações do Tribunal será reforçada. Por agentes das forças de segurança pública do governo do Distrito Federal. A entrada de visitantes no prédio ficará proibida no dia 7 de setembro. Abre aspas. Como em todas as manifestações previstas na Praça dos Três Poderes. E a de Gênesias no Tribunal. A Secretaria de Segurança tem adotado para as manifestações já anunciadas no dia 7 de setembro. Medidas preventivas para mitigação de riscos com o dimensionamento de recursos humanos e materiais. Entre outros. Diz um trecho do comunicado divulgado pela assessoria de imprensa do STF. Cataneados pelo apoio do presidente Jair Bolsonaro. Os protestos programados para o feriado. Provocam tensão nos últimos dias na capital federal. As autoridades prevêem possíveis atos de vandalismo. Contra o Congresso Nacional e os Tribunais Superiores. Sendo assim com a discerção da polícia militar. Além do reforço da segurança em torno dos prédios. A Praça dos Três Poderes. Onde fica a sede do STF. Estará fechada. Para os que se perguntam o que vai acontecer no dia 7 de setembro de 2021. É importante destacar ainda que. Além de manifestações de apoiadores ao governo de Jair Bolsonaro. Atos de esquerda também serão realizados nessa data. Segundo informações do governo do STF, por exemplo. Até esta terça-feira, dia 31. Treze organizadores de manifestações da direita. Três da esquerda pediram para a Secretaria de Segurança Pública. O registro dos atos do dia 7 de setembro. Em São Paulo, segunda-feira, 30. A justiça autorizou que grupos de opositores se manifestem. No feriado do dia da independência, 7 de setembro. No Vale do Anhangabu, no centro da cidade. O grupo pleiteava em São Paulo. A realização de protesto contra o governo de Jair Bolsonaro. Na mesma data em que apoiadores do governo. Programam manifestações em apoio à gestão. Segundo a decisão do juiz Rodolfo Ferraz. De Campos, da 24ª Para da Fazenda Pública. Está claro que ninguém tem o poder de vetar reuniões. E, conforme prega a Constituição. Todos podem reunir-se pacificamente. Sem armas e em locais abertos ao público. Independentemente da autorização. De acordo com a ação, caberia à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Garantir o cumprimento dessa decisão. Caso não haja mudança do entendimento tomado. O opositores do presidente devem se reunir no Vale do Anhangabu. Enquanto que os apoiadores do governo. Realizarão uma manifestação. Cerca de 2,5 quilômetros dali. Na Avenida Paulista. Região Central da capital. E, bom, gente. É basicamente isso que vai acontecer. Coisas previstas. Mas, podem acontecer outras coisas que não estavam previstas. Não se preocupem. Porque Deus está no comando. E, como já disse no começo. Já vai deixando o like embaixo. Porque o like funciona mais velho. Tem um like no segundo disso. Se você gostou. Se você não gostou do vídeo. E pode trazer mais vídeos nesse YouTube também. Se inscreva nesse canal. Porque nesse canal serve de toda segunda, quarta e sete horas da noite. Um vídeo mais diferenciado do que o outro. E eu tenho certeza que vocês vão curtir demais, demais, demais. E, o último recado que eu quero dar pra vocês. É, me siga na minha socialização aqui em cima. Porque, claro, não está aqui. Eu estou postando vídeos engraçados. E, do meu like está aí. E, se você quiser me acompanhar mais de perto. Você precisa me seguir lá. Gente, assista os próximos vídeos. Que são bem legais. E você vai curtir bastante. Valeu, falou e até mais. Fui! E aí E aí E aí